Bom dia, quinto ano B. Hoje nós vamos ter aula de geografia na página 15 da apostila e nós vamos falar espaço urbano brasileiro. Gente, vocês já estudaram bastante espaço urbano, espaço rural, os componentes, os elementos. Hoje a gente vai aprofundar mais nesse assunto, tá? Na questão do espaço urbano. O que tem no espaço urbano? As modificações, alterações, os problemas na questão do espaço urbano. Então, no quinto ano, vocês já estudam outras coisas do espaço urbano. Então, nesse capítulo estudaremos algumas características da urbanização brasileira e os principais problemas sociais e ambientais das cidades. Só que tem que ficar bem claro, o espaço urbano é a cidade, tá? Então a gente vai ver esse espaço, tá? Vamos lá, então. Hoje nós iniciamos o mês de junho, tá? Então é 01-06-2020, a data. Página 15. Leia a seguir um trecho do texto e tudo mudou. Agora eu quero que vocês acompanhem na apostila pra vocês entenderem. Antigamente, os moradores das cidades reclamavam do chiado dos carros de boi que perturbavam o silêncio. Também não gostavam do extrume dos burros, cavalos e bois, que davam cheiro de estábulos às ruas. Estrumes é o cocô, tá? Cocô do boi e do cavalo. Porque eles não têm, assim, coisa pra ter o horário de fazer, né? Então, quando antigamente andava muita charrete, muito cavalo, então eles faziam na rua e ficavam ali. Então os moradores reclamavam do cheiro e da sujeira. Também não gostavam... Quando chegou o bonde elétrico, reclamaram do transtorno que causavam nas ruas estreitas e de buzinas estridentes. Bondes. Vocês sabem o que é bondes elétricos? Alguém sabe? Tipo ônibus. É, é um trenzinho, né? Antigamente. Um metro. É, mais ou menos parecido. Mas ele era ligado num fio, assim, ó, que puxava a eletricidade lá de cima dele pra ele percorrer os trilhos, tá? Então ele parava igual um ônibus, né? De coletivo, ele parava. Aí ele pegava as pessoas, as pessoas soltavam e era igual um ônibus, mas chamava bonde elétrico. Página 15, Geografia, João Guilherme. Então vamos lá. Quando fizeram os primeiros edifícios de apartamentos, reclamaram da falta de jardins e quintais com hortas e árvores frutíferas. Claro, gente, antigamente o que que acontecia? As casas, as casas tinham enormes quintais, né? Tinha enormes, os quintais eram enormes. Então o pessoal criava galinha, né? Criava animais. Então, quando vieram os primeiros apartamentos, nossa, foi uma mudança e tanto, né? As pessoas estranharam, achavam esquisito, um lugar muito fechado, sem espaço, sem quintal. Então não foi fácil acostumar com isso. Imagine só o que diriam os moradores das cidades de 100 anos atrás, se vissem como estão hoje as maiores cidades brasileiras. Como explicar a essas pessoas do passado os fios de alta tensão, os cães ferozes e as grades de ferro que rodeiam as casas e os edifícios? Mas uma grande novidade iria, com certeza, atrair nossos antepassados, os shoppings. Será que eles gostariam desses centros de comércio, serviços de lazer? Nossa, pensa 100 anos atrás, né? As pessoas que viveram 100 anos atrás, pensam ela nesse mundo agora, vendo essa cidade agora, o que virou, né? Grades, cerca elétrica, né? Todo mundo fechado. Muito roubo. Então, muita violência, crianças que não podem mais brincar na rua, né? E mudou um monte de rotina, né? Da casa, da vida das pessoas na cidade. Agora, diga aí, conversa com seus colegas e professores sobre as questões a seguir. A gente vai completar, não tem linha, mas a gente vai completar, tá? De que assunto o texto trata? De que assunto o texto trata? Sobre antinamente, os moradores de antinamente. Tá, mas que assunto que ele trata? Ele fala dos moradores, mas a respeito do quê? A respeito do que eles reclamavam. O que mais? Que alguém mais tem que falar? Sobre do metrô elétrico? Também, mas o que mais? Tem mais coisa. Caso dos animais que eles locomovavam pela rua? Tá, mas o que... Qual é a ideia do texto, tá? Ele fala tudo isso, mas qual é a ideia que passa esse texto? Falar sobre o antepassado? De como era a cidade? E aí, eles falaram como era a cidade? Comparando com agora. Comparando. E essa comparação gerou o quê? O que eles... Assim, o que eles... O que eles acharam? O que que você acha que houve? Houve uma... Uma transformação. Isso, Noemi. É isso que eu queria chegar. Então, esse texto, ele fala das transformações, tá? Das transformações da cidade do passado. Da cidade do passado com a cidade de agora. Então, escreva aí. O que que o texto fala? Das transformações das paisagens da cidade. O que que o texto fala? Das transformações da paisagem da cidade. Das paisagens, né? Das cidades. Das transformações das paisagens da cidade. Das transformações das paisagens da cidade. Da número 2, eu tenho assim, ó. Da número 2, eu tenho assim. Como você explicaria as pessoas do passado, as paisagens atuais das cidades brasileiras? Como que você explicaria? Ah, faz de conta que você conseguiu voltar lá no passado, igual aqueles filmes. Aí, você ia falar o quê pra ela? Pras pessoas? O que que você falaria pra elas? Sobre essa transformação? Aqui, hoje em dia, as coisas são muito diferentes, né? Aqui, hoje em dia, tem mais comércios. Isso, o que mais? Quer fazer esse alarme? Olha, lá onde que eu tô agora, né? Você voltou pra lá. Lá no futuro, você vai ver, nossa, isso aqui vai tá cheio do quê? Vamos, gente! Acorda! Fala! Se a gente saber uma localização de algum comércio, agora na cidade atual, e quando a gente ir pra aquela antiga, a gente vai ver que aquele comércio não tá mais lá. Isso. Mas sim outro. Outros, né? Então, vocês vão falar das ruas, não vai falar? Que mudaram, do movimento de carro, da transição de carro, da construção de shopping. Aí, ele vai falar, nossa, mas o que que é shopping, né? Porque 100 anos atrás não existia. Você vai falar, agora existe isso, agora existe aquilo. Então, como você explicaria às pessoas do passado, as paisagens atuais? Você diria o quê? Vamos, cada um vai responder o seu. Eu colocaria para as pessoas, o que que vocês iam explicar? Que tudo mudou, né? Que as pessoas agora ficam mais dentro de casa, as casas não tem quintais tão grandes. Olha, tanta coisa. Cada um vai falar o seu. E que agora tem a área de... o lazer agora é dentro de shoppings mais, né? E tem cinema, né? Então, sei lá, vocês formulem uma resposta aí. Porque como que você iria explicar para ela que mudou? Por que que mudou? Por causa da tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia, as pessoas ficam mais em casa. Elas têm as informações dentro de casa, do mundo inteiro. Não sei. Formula a sua resposta. Eu estou dando ideia. Eu acho que, assim, que porque tem... não tem mais quintal grande, é por causa que agora está construindo tantas casas e tem muitas pessoas que estão nascendo e vão construindo, construindo, construindo. Isso mesmo, Noemi, por causa que a população aumentou. Então, não tem espaço de construir casas com quintal grandes mais. Que as casas foram, né, se apertando cada vez mais. Os edifícios foram aumentando também. Gente, formula a resposta aí. Vocês que vão formular essa resposta. Eu estou dando ideia. Cada um vai fazer o seu. Então, como que é a pergunta? Presta atenção. Como você explicaria às pessoas do passado as paisagens atuais das cidades brasileiras? Como você explicaria? Conseguiram fazer? Se alguém quiser ler, pode... Esteja à vontade, se alguém quiser ler. Se alguém quiser ler. Bom dia, Letícia. Geografia, página 15. Geografia, página 15. Agora, na letra C. Na sua opinião, que acontecimentos fizeram com que as cidades brasileiras crescessem? Por que as cidades brasileiras tanto cresceram? Porque depois, em 1950, ou por aí, inventaram a injeção, o remédio para as pessoas pararem de morrer. E também muita pessoa do campo veio, porque a população cresceu. Isso mesmo, Noemi. Você está usando os seus conhecimentos das aulas passadas. Isso mesmo. O que aconteceu? As cidades, elas cresceram por causa da população, né? A população que veio do campo trabalhar na cidade fez com que gerasse mais pessoas na cidade. Então, quanto mais pessoas, mais crescimento. Quanto mais pessoas, mais desenvolvimento. Então, ó, vocês podem colocar... Igual São Paulo. Igual São Paulo. Nossa, São Paulo, então. Eu falo que São Paulo é o... O pessoal fala que é o centro do Brasil. Por quê? Todo mundo é muita indústria. Então, gera muito emprego. Então, as pessoas vão para lá para trabalhar, né? Gera emprego. Então, as pessoas vão lá. Então, veja bem, ó. Quais foram os acontecimentos, né? Que as cidades cresceram, né? A grande... Aumentou o número da população, né? As pessoas foram para a cidade para trabalhar, para procurar emprego. Então, o aumento da população, né? Virando, vamos lá? Todo mundo conseguiu fazer? Agora nós vamos falar da urbanização do Brasil. Urbanização do Brasil. Vamos lá? Na página 16. Coloquem a data. Atualmente, o Brasil é considerado um país urbano, pois a maior parte da população vive nas cidades. O desenvolvimento do espaço urbano brasileiro intensificou-se a partir da década de 1940, com a modernização da economia do país. Instalação de indústrias, trabalho, trabalho assalariado e ampliação do mercado consumidor. Esses fatores atraem os trabalhadores, ó, trabalhadores rurais, olha aqui. Entre os novos moradores da cidade estão os migrantes e os imigrantes. Italianos, portugueses, japoneses, entre outros. E várias partes do Brasil que viam na cidade possibilidades de emprego e melhores condições de vida. Além, Noemi, além dos moradores do campo, viam aquelas pessoas de outros países, né? Tentar a vida aqui no Brasil, né? Então, também aumentava, né? Aumentou a população nas cidades. Por causa disso também. Olha aqui, ó. Imigrantes na ferroviária de Santos aguardam a partida para a cidade de São Paulo. Foto, 1930. Olha o trem da Maria Fumaça, né? 1930. Não, não é a Maria Fumaça. Quem tá falando? Eu. Mara Fumaça. Nossa, eu tava falando que era a Maria Fumaça. É. Nunca tinha recebido. Agora, ó. Tem uma escultura dela lá no... Lá na Orla. Lá no final da Orla. Bonito, né? Ficou aquilo, né? Desembarque de imigrantes, a maioria afim do Nordeste em São Paulo. Foto, em 1935. A concentração de indústrias nas cidades provocou o aumento da população e, consequentemente, constantes mudanças nas paisagens. Com a construção de rodovias, portos, aeroportos, produção e distribuição de energia e saneamento básico. Foi um dos motivos que a gente já viu no primeiro bimestre, isso aqui. Sobre o aumento da população urbana. Observe as fotografias a seguir, gente. Operários de uma fábrica de tecelagem em Salto, São Paulo, 1920. As legendas apresentam informações importantes sobre o processo de industrialização e urbanização brasileira. Leia-as com atenção. Na época, a instalação da fábrica foi considerada símbolo de industrialização na cidade. Olha isso aqui. Vale do Ayangabaú, em São Paulo, 1937. Finalização da construção do novo viaduto do Chá e obras de edifício. Sede das indústrias Matarazzo. Olha aqui outro. Obras de pavimentação na rodovia Norte-Sul, em Cercadinho, Goiás, em 1959. As obras em estradas foram incentivadas no plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, cujo ponto mais importante foi a implantação das fábricas e automóveis no Brasil. Gente, nessa época, em 1930, 37, até 60, houve uma grande expansão em emprego no Brasil. Porque foi um crescimento revolucionário na questão de indústrias. De indústrias e crescimento da cidade. Vocês podem notar que a maioria são em São Paulo. Por isso que São Paulo, até hoje, é uma cidade industrial. Por isso que São Paulo, ela não tem mais espaço rural. Ela só se concentra na cidade de espaço urbano, tá? Porque é uma cidade extremamente urbana, tá? Ela tem muito emprego. Você vê pela história já, né? Em 1930, já começaram as fábricas a abrirem lá. Então, São Paulo... E até hoje tá construindo fábrica lá. E até hoje tem várias indústrias, muito emprego lá. Por isso que lá... É pra fim. Oi. Oi, cara. Quando eu viajei lá em São Paulo pra Tatuí, que eu fiquei em Tatuí, e às vezes, de vez em quando, eu peguei... Meu pai ia com alguns amigos lá de Tatuí e a gente ia pra São Paulo. E lá tinha muita indústria, muita indústria. A gente jantava lá. E quando era de noite, ficava tudo iluminado lá pelas ruas. Esse é um povo muito trabalhador. Aquele povo lá de São Paulo é muito trabalhador. Eles trabalham muito. Minha mãe nasceu lá. É. Eu morei em Bauru muitos anos também. Lá eles trabalham muito. Você sabia? Olha lá. Na página 18. Vamos lá? O processo de urbanização do Brasil foi muito rápido. Em 1940, grande parte da população brasileira ainda vivia no campo. Em 1940. Trinta anos depois, em 1970, a população urbana já era a maioria no país. Atualmente, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. Com mais de 80% dos seus habitantes vivendo em cidades na sede dos municípios brasileiros, né? Então, veja bem, gente. Olha. Qual é a área mais ocupada no Brasil? É a área urbana. Ela é menos do que a área rural. Então, os brasileiros, eles preferem a área urbana. Lápis na mão. Leia a tabela a seguir. Ela indica a porcentagem aproximada da população residente nas áreas urbana e rural do Brasil entre 1960 e 2010. O símbolo porcentagem, que é esse pauzinho e duas bolinhas, indica a porcentagem. Em 15%, consideramos 15 em cada 100. Então, vamos lá. Região. Grandes regiões, né? 1960, aí tem as porcentagens da área urbana e rural de 1960 a 2010. Vamos falar só uma vez, só para a gente não vai ler tudo. Vamos ver na centro-oeste, que é a nossa região. Tem sul, centro-oeste. Lá embaixo, na região centro-oeste. Vamos olhar ela. Em 1960, olha lá na região centro-oeste, lá a última. Em 1960, 37% das pessoas moravam na cidade. E 63% no campo. Já em 1970, 51% na cidade e 49% no campo. Agora, em 1980, olha como já vai aumentando na cidade. 71% na cidade e 29% só no campo, na rural. Já em 1991, 81% na área urbana e 19% na rural. Olha como que vai diminuindo a rural, gente. E em 2000, 87% na área urbana e 13% na rural. Já em 2010, 89% na urbana e 11% na rural. Então, as pessoas querem vir para a cidade. Mas veja bem, nós vamos estudar lá para frente a questão desse pessoal do campo vir para a cidade e aí tem gente que vem e não sabe nem ler. Ainda tem. Não sabe ler, não sabe fazer nada. O que ele sabe é plantar, colher. E aí, o que ele faz aqui? Sabia? Vira mendigo. Isso, Naimi. Aí fica morador de rua. Por quê? Porque não consegue o emprego, porque não tem capacitação. Porque acha que vinha na cidade. Fala, Naimi. E o pior de tudo é que quem é que vai tomar conta agora da área rural? Se todo mundo está vindo para a cidade, vira mendigo. Vai ter que as máquinas substituir todo mundo. E é o que está acontecendo, né? Na grande agricultura, nos grandes fazendeiros mesmo, aí eles compram aquelas maquinonas lá, que colhem, que plantam, que fazem tudo. Por quê? Porque também não está achando, né? Não acha pessoas para trabalhar lá. E como que vai se virar o plantio? Que tem que plantar. Porque o Brasil exporta, porque nós precisamos também, né? De tudo aquilo lá. Mas ninguém quer. Aí eles querem vir aqui. O que acontece? Aí eles não encontram emprego. Aí eles vão morar na rua. Aí surgem as favelas. Olha, é um monte de problema. Sabe? Aí gera um monte de problema. Por quê? Porque eles não têm capacitação. Não tem o que trabalhar aqui. Não tem como encaixar eles em lugar nenhum. Isabela, tudo bem aí? Então vamos lá. Vamos virar a folha. Vocês estão entendendo até agora? Faz para mim esse VOF aí. Cada um vai fazer o seu. Cada um faz o VOF. Gente, deixa eu falar. Eu vou mandar outro link e vocês entram logo, tá? Entram logo. Eu não vou ficar esperando cinco minutos nem nada, não. Porque ainda é a primeira aula. Vocês estão de boa ainda, tá? Então eu já vou acabar, já vou mandar o link porque a gente tem que fazer um monte de coisa hoje, tá? Faz o VOF, que eu vou corrigir. Ok. Tá? Pode ir fazendo. Lê, pesquisa e faz. Lê, pesquisa e faz. Lê, pesquisa e faz. Tchau. Lê, pesquisa e faz. Conseguiram? Sim. Quem faltou hoje? Só a Maria Clara? Aham.